Piazas diversas, piadas soltas, né? O cara vai chegando com a esposa assim na entrada do prédio, olha pra fachada do prédio e diz, olha mulher, esse síndico daqui tem um mau gosto, olha a cor que ele pintou a fachada do prédio, onde pra ter mau gosto? Ela disse, é aí também muito gaiato, ontem ele me chamou de gostosa, eu não disse que eu tinha mau gosto? Pensa esses caras bocil, bocil o cara bicho de boçal com imbecil, que tudo dele é bom, né? Chegou assim, olha o sapato que eu comprei em Milão, é o fraco cara aqui, é o fraco, essa calça aqui meu irmão, é o fraco, essa camisa aqui de seda pura, é o fraco cara aqui, é o fraco, é o fraco, o cara aqui, é o fraco, é o fraco. O cara aguentou, não disse, é bicho, e a tua irmã que é prostituta, disse, era prostituta, agora entrou no convento da esposa de Jesus Cristo, é o fraco meu cunhado. O cara passa na porta de um barbeiro, esse cara tira barbeiro do interior, barbeiro tem quantos aí? Tem três, ah dá tempo. No outro dia ele passou, barbeiro tem quantos, barbeiro? Tem quatro, ah dá tempo. No outro dia ele passou, barbeiro tem quantos? Tem cinco, dá tempo. Rapaz, tu disse aquela pergunta, eu vou seguir, no outro dia ele passou, barbeiro tem quantos? Tem seis, dá tempo. Ele saiu, barbeiro seguiu ele, foi pra casa da mulher do barbeiro. Essa é pra sogra. O gênio, apareceu um gênio, o gênio de CT direito, três pedidos. Mas o que você pedir, o seu pior inimigo tem dobro. E o pior inimigo dele é a sogra. Aí ele disse, gênio, eu quero dez mil dólares, o gênio está aqui, a sua sogra tem vinte. Ele disse, gênio, eu quero um carro importado, está aqui, a sua sogra tem dois. Ele disse, gênio, me dê um açúcar que me deixe meio morto. Cantadores que trabalhavam em uma obra, esse espião de obra, né, pedeiro na obra e tal, de repente um morreu, o carro lá de cima não morreu. Aí no velório o amigo que trabalhava com ele, lá do cachorro chorando. Meu amigo, que tanto tempo, só tem uma coisa comigo no meu coração, que as últimas palavras que ele disse foi pra mim, pra mim. Aí a viúva disse, o que foi que ele disse? Ele disse assim, ó, não mexa nessa tábua não, senão eu caio. Dois caras no naufrágio de um navio, na viúva, as pessoas escaparam os dois, agarraram numa tábua, assim, no meio do oceano. Só o quente. E um olhou pro céu e disse, ó, meu Deus, se eu escapar dessa, nunca mais eu jogo. Nunca mais eu bebo. Nunca mais eu fumo. Nunca mais eu olho pra mulher. O cara, tu quer viver pra quê? Sabe o que é aquelas malas enormes, que top esteira de aeroporto, aquelas malas imensas? Aquelas malas imensas. Chegou um japonês dos Estados Unidos, colocou duas malas daquela no chão imenso, colocou as malas no chão, pá! Aí pegou o relógio, apareceu a imagem da mulher dele e os filhos. Ele disse, ó, mulher, oi! O que é isso? Célular. Célular, imagem, ó. Mulher de Japão. Aí, ó. Aí disse, rapaz, eu quero. Não, não, não vender não, a gente da família, né? E cinco mil dólares, não quero não. Dez mil dólares, não, não vender não, não, não. O cara te dou, vinte mil dólares no relógio. Ah, vinte mil dólares já tá vendido, não? Deu relógio pro Japão, pro americano. No Japão foi saindo, americano disse, Ei, japonês, as suas duas malas. Não, essas malas não, isso aí é as baterias do celular. He, he, presta atenção, Jardel. Dois caras saíram, encontram, estavam presos, sem ver mulher há muito tempo, encontraram uma velhinha. Vamos estupar essa velha, vamos. Rapaz, botaram a velha no chão, a moda assar a boca da velha, aquela fita isolante. Aí começaram, crau, crau, crau na velha, e a velha fazia, hum, 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 hum. E aí, velha, aquela boca, e a velha, hum, 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 hum. Rapaz, essa velha quer dizer alguma coisa. Vamos tirar a fita da boca da velha, vamos. Vamos tirar a fita da boca da velha. Vamos tirar a fita da boca da velha. A velha olhou pra ele assim, e vocês não beijam, não? É, um brasileiro, um americano e um português foram presos, condenados 30 anos de cadeia. Aí o cara chegou e disse, Pai, vocês três, cada tem direito, um pedido. O que é que você quer ficar com esses 30 anos? O americano disse, como eu sou escritor, eu queria livro, livro, computador para me escrever. Está aqui um livro, computador para você. E você, brasileiro, eu queria uma meninazinha de 16 anos, bem bonitinha, bem feitinha, para passar uns 30 anos com ela aqui na cela, só eu e ela. Está certo. E você, português, como eu fumo muito, eu queria passar uns 30 anos fumando, eu quero cigarro, muito cigarro, enche a minha cara de cigarro. Aí quando foi com 29 anos, vamos ver se estão vivos eles ainda, quando abriram a cadeia do americano, ele tinha escrito uns 20, 30 livros, todos descobertos, bonitos, lindos, cheios de livros. Quando abriram a cadeia do brasileiro, era super lotado. Tinha um filho de 28, de 27, de 26, de 25. Filho pra caramba, ele cansado. Quando foram abrir a cadeia do português, ele estava escorado na porta. Um fósforo, pelo amor de Deus, um fósforo. É, piada de seu lunga. Pense num velho ignorante, seu lunga, Juazeiro do Norte. Às vezes as coisas atribuem ao seu lunga, nem é tudo que ele faz, mas dizem o que ele faz, não sei. Seu lunga foi com o tempo de jovem, 18 anos, foi servir a marinha. Chegou na marinha, o cara disse, o senhor sabe nadar? Sei não. Mas o senhor sabe nadar, pra que servir a marinha? Aí é, quer dizer que se fosse se ver, ela não tinha saber voar, é? Não tem navio não. Seu lunga chegou na porteira da casa dele, parou, desceu do carro, foi abrir a porteira, esqueceu a chave. Esqueci a chave, essa coisa, essa droga, esqueci a chave, droga. Aí foi voltando a pé pra buscar a chave. Seu lunga, o senhor não vai voltar de carro, não vai a pé, esqueceu a chave, foi eu, não foi o carro. O velho é tão ignorante, seu lunga, pensa, ignorante. Ele levou uma queda, o cara chegou, seu lunga, ele levou uma queda. Seu que é um copo com água, disse, não, ele veio uma queda, não comi doce. Pense no velho ignorante. O cara que atribuiu, disse, seu lunga, pra onde o senhor anda? Pelo chão, não aprendia a voar ainda. Ele tava na casa dele, sentado numa pé, naquela cadeira. Tinha um cachorro, tava ao lado, deitado ao lado. O cara foi entrando, olhou pra ele assim, seu lunga, seu cachorro morde? Morde não. O cara foi entrando, o cachorro, vá, mordeu. Ai, seu lunga, você falou que seu cachorro não morde? O meu, isso aí não é meu. Seu lunga chegou no barco, pensa o velho ignorante, ele disse. Me dê, bote pra mim uma cerveja e o disco, Luiz Gonzaga, pra me ouvir. O cara disse, eu não posso colocar o disco pro senhor o vice. Por quê? Porque meu sogro morreu ontem. E ele levou o disco, hein? Bote aí, rapaz. Eu também não posso vender a cerveja, porque tá sem energia. Eu quero a cerveja, não é choque não. O seu lunga veio andando no meio da rua, com um chapéu de massa, que ele tem preto, bonito. Ele veio coçando a cabeça por cima do chapéu. O cara disse, seu lunga, coçando a cabeça por cima do chapéu, seu lunga. Você não tinha o chapéu não pra coçar a cabeça? Não. Pra você coçar a bunda, você tirou as calças? Seu lunga mora em Juazeiro do Norte. De Juazeiro a Fortaleza, são mais de 500 quilômetros. Ele pegou o ônibus de Juazeiro a Fortaleza, sentou, o lado que ele tava, o lado dele tava vazio. A cadeira tava vazia. Chegou um cara, olhou pra ele assim, disse. Tem alguém sentado aqui? Ele disse, pai, se tiver, eu tô cego. Tá perguntando assim. Qual é o lado do sol, hein? Lá de fora. Vixe, é seu lunga. É uma viadinha, seu lunga? É, rapaz. Vou lá pra Fortaleza. Ah, o senhor não vai pra. O senhor vai a Fortaleza. Não é pra, é a. O senhor não mora lá? Tá certo. Na volta, o senhor nunca pegou o mesmo homem. O cara saiu do meu lado. E aí? É. Eu vou a Juazeiro. Aí não é a. Aí é para Juazeiro. O senhor mora lá. Vixe, agora eu tô com dúvida. Por quê? Eu não sei se eu mando você. Ah, pi, opa, pi. Piada de bêbado. Aí o cara chega em casa, morre de bêbado. A mulher olha assim. Você já foi bebê? Você já foi bebê? Ele disse, eu fui bebê, fui criança, fui adolescente, agora sou alcoólatra. É que o cara que bebe, bebe mesmo. Ele gosta da cachaça. Ele vinha andando com um litro de cachaça, um litro de cachaça no bolso traseiro. Um litro de pinga. Ele se pegou, caiu, pá, caiu no chão, assim, bunda no chão. Ele sentiu um líquido derramando entre as pernas dele. Ele passou a mão e cheirou e disse, ô meu Deus, tomara que seja sangue. É, você que bebe, cuidado. O cara bebia tanto, mas bebia tanto que a família resolveu aprontar uma boa pra ele. Ele uma vez bebeu que apagou, deu o brancão. A família vestiram, arrumam, paletó, arranjaram um caixão, colocaram dentro do caixão, levaram pra um cemitério, num túmulo, colocaram lá e colocaram o cara todo de branco ao lado. Quando ele acordava, ele tomava um susto pra nunca mais ele beber. Aí lá, de madrugada, ele foi acordando dentro do caixão, olhou assim, viu o cara branco pra ele e disse, Que beleza, rapaz, onde é que eu tô? O amigo dele, todo disfarçado de alma, disse, você está no céu, você morreu. Eu morri? Morreu de bebê, morreu. Morreu ontem à tarde. É mesmo, rapaz. E tu, quanto tempo tu tá aqui? Aí o alma disse, eu estou aqui há quatro anos. Ah, é mesmo? Então tu que tá muito tempo aqui, onde é que tem um barba a gente tomar um? Bêbado de safado, que ela chegou num bar e disse, bota a casa pra mim, uma dose pra aquele rapaz, uma dose pra aquele, uma dose pra aquele, você também, dono do bar, toma em uma. Todo mundo toma, ele sai e não paga. Dono do bar disse, ah, que safado. Daqui duas horas, duas horas, ele voltou de novo. Ei, bota uma dose pra mim, uma dose pra aquele ali, você também, dono do bar, toma uma dose. Você também, toma em uma. Você também, ei, você aí, toma em outra. Aí quando foi, sai do dono do bar, vem cá, rapaz. Você tá devendo duas rodadas. O dono do bar meteu ali o pau dele, um surra nesse bêbado. Ele saiu. No outro dia ele voltou com os olhos, todo roxo, chegou assim, disse, ei, bota uma dose pra mim, pra aquele rapaz ali, pra aquele ali, pra aquele outro ali. Agora você, dono do bar, não. Você quando bebe é muito violento. Tem bêbado de safado. E o cara quando é safado, que ele não paga ninguém vivo, que ele não paga, sabe? Não paga ninguém, garoteiro. Ele se acha o melhor pagador do mundo, mente muito. Ele ia passando em frente do bar, agarrado com uma namorada nova. Ele disse, ó, minha filha, minhas contas, eu pago tudo à vista, adiantado e tal. Ia passando em frente do bar, que ele tava devendo. O dono do bar olhou pra ele, disse, lá vai aquele safado que tava me devendo. Vou fazer uma vergonha pra ele, na frente da namorada dele. Ei, amigos, diga. Tem quatro cervejas sua aqui, viu? É, bota pra chegar que eu venho já. Você que gosta de tomar uma, cuidado, se você estiver bêbado. Se você pedir a conta pro garçom, olhe pro garçom, cuidado, garçom inteligente. O cara chegou e disse, garçom, olha a minha conta aí, garçom. Aí o garçom pegou a conta e disse, 50 reais da cerveja, 40 reais do tiro a gosto, 10 reais de colou, não colou. Aí o bebê disse, o quê? Não colou, risca. O cara que bebe, gosta de beber. O cara, pai, vamos caçar? Ele disse, vamos, caçar. Ele leva um litro de cachaça. Que cachaça? Vai te caçar. E aí, porra, a gente vai caçar. Ele disse, se lá na casa aparecer uma cobra, você sabe que pra picada de cobra, cachaça é ótimo, tá certo. Vamos levar um litro só se tiver cobra. Passou na caixada do bêbado, ele fica com duas bolsas. O que é isso aí? Pô, é a cachaça. E essa outra bolsa aí? Ele disse, é uma cobra, pode ir lá de um T, né? Vinha na procissão o padre, a mulher que vinha ao lado do padre, a mulher escorregou, caiu. Quando a mulher caiu, o vestido da mulher veio até a cabeça. A mulher estava sem calcinha. Aí o padre, ele olhou assim, disse, não olhem, não olhem. Quem olhar vai ficar cego. Aí o bebê tapou um oito, disse, vou arriscar pelo menos um. Aí o bebê está na igreja. O padre pensava que ele estava bêbado, o padre disse, irmãos, vamos deixar de beber, meus irmãos. Fazer aqui o pacto na igreja. Quem vai deixar de beber, senta. Só fica em pé que vai continuar bebendo. Aí sentou todo mundo, ó, beboleu por um lado, olhou pro outro. É, com seu pai, só nós dois. Rapazinha, cara, se ajoelha aqui, conta os seus pecados. Ele disse, sem ter. Então reza o Pai nosso, sem saber. Então vai embora, sem poder. E ele chega de casa, aí fazia pra mulher dele uma serenata, uma música linda. Chega assim e diz, meu bem bebê, é cerveja, é cachaça, é vodka, Natasha, é conhaque de alcatrão. Meu bem bebê, tem um queijo, um assado, uísque, um porclado e rum com limão. Meu bem bebê, meu cinzano, tô bebendo tanto. Licor, traz pra mim um vinho, que estou jurado pra morrer de álcool. Porque o cara que bebe, bebe mesmo, tudo que ele falava era nome de bebida. Vocês conhecem bebida? O cara disse, rapaz, o que é que você tem? Você tá triste? Rapaz, pra você veja. Pra você veja como a vida tá ruim. A vida tá ruim. A Adreia nunca mais me licor. A Adreia é irmã da Sidra. Olha que eu conheço a Adreia há 12 anos. Aí um dia a Adreia me licor. E pior que é que eu fui. Eu ia de escorte, eu lia as Antárticas atrasadas. Eu ia de moto, douradinha. Aí o Tchitian, Tchitian, Bramam, Bramam, Bramam. Skol. Cheguei no bar São João da Barra. Peguei a rua Natasha. Fui até o final do Tonel, 01. Cheguei lá, apertei a champaninha e... Dimpo, dimpo. Ninguém escutou, deu uma batidinha. Eu ia falar com a Maziri. O que mais que apareceu foi o velho barreiro. Grunz. Já escutei a mulher falar. Cês tá mal, Zimbis? Ele veio com a chave de ouro na mão. Abriu a porta. Dan, diz. Voticamente eu desfacei, né? Após ouvir o John Walker e falar com o Martini. Se o Martini quer falar, que não cai pirinha. Chope, 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 chope. Aí eu vim pra cá, vim pra lá. Aí eu odiei, eu odiei. Toda esses anos eu nunca esqueci. Cheguei em casa, peguei meu passaporte, mantei do meu cavalo branco. Agora acampalha a tua vida com a minha. Tua vida é Belz. A minha é Drunz. Orlov. Liminópolis. Whisky. Pra todos bebem um conselho. Um conselho da Lamastro Pitaco. É o seguinte. Se for dirigir, não beba. Agora se for beber, me convide. Piada de político. Pense no candidato ruim de voto. Ele é tão ruim de voto, que quando for contar os votos, ele só tinha três votos. E a mulher olhou pra ele e disse, a mulher olhou e disse, eu sabia que você tinha um amante. Esses candidatos muito otimistas, que chegam assim, essa campanha eu já ganhei, essa eu já ganhei, essa eu já ganhei, essa já tá ganho, essa já tá ganho, essa aqui eu já ganhei. Quando foi contar os votos, ele só tinha um voto. Ele disse, é mulher, nem você votou em mim. Não, tu disse que já tinha ganho, eu votei no outro pra ajudar. Tem certos prefeitos de cidade interiores que não são, sabe ler nem escrever, nada isso pra esse, Brasilzão. O prefeito de uma cidade interiorzinha aí, que eu não vou dizer o nome, porque eu não sou louco, ele fez um teatrozinho na cidade, aí chamou um cara pra fazer uma demonstração, pra tocar piano. Compou piano de cauda, bonito, branco piano. Aí tá lá, o prefeito, pra não passar por baixo, levou logo o secretário de cultura. O cara começou a tocar barra, tocando lá no piano, e ele olhou assim, quando tocou o secretário de cultura, e disse, secretário, tu sabe o que é que ele tá tocando? Eu disse, sei. O que é, disse, piano. Um presidente do Brasil, que, não vou dizer o nome também, um presidente, foi na carta omante, já jogou as cartas na mesa, e disse, presidente, estou vendo aqui o senhor passando na avenida, muita gente, carro de bombeiro, muita gente lhe acenando, todo mundo acenando, presidente, beleza, e o povo tá feliz, muito feliz, muito feliz, todo mundo sorrindo. e eu acendo de novo pro povo, de volta acendo? Não, 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 não pode não. Por quê? Porque seu caixão tá lacrado. Presidente do Brasil, foi visitar a rainha da Inglaterra, naquela passeiozinha de carruagem, e aí, de repente, o cavalo, soltou um pum. Aí, a rainha, toda sem jeito, olhou pro presidente assim, e disse, ô, seu presidente, desculpe, desculpe. Olha, tudo bem, eu pensei que tinha sido o cavalo. Tava o presidente da Rússia, da União Soviética, presidente dos Estados Unidos, presidente do Brasil. Foram falar com Jesus Cristo. Aí, o da Rússia chegou, Jesus, meu país, não é um país mais comunista, mas tá tudo morrendo de fome, Jesus. Quando é que meu país vai ficar bom, Jesus? Ele disse, filho, só daqui a 100 anos. Mas, Jesus, daqui a 100 anos, não é mais da minha gestão. Aí, chegou o presidente dos Estados Unidos, Bush. Jesus, meu país, é um país, agora é guerra, é terrorismo. Quando é que meu país vai ficar bom, Jesus? Quando é, Jesus? Jesus, filho, só daqui a 100 anos. Mas, Jesus, daqui a 100 anos, não é mais da minha gestão, Jesus? Aí, o presidente do Brasil. Olha, Jesus, eu queria fazer uma pergunta, e, com certeza, você vai me responder. Quando é que meu país vai ser só político comércio, só político comércio? Jesus, filho, não é na minha gestão, não. É, piada de corno, é, você é corno, tá ouvindo bem? O menino chegou pra mãe e disse, mãe, uma televisão linda, mãe, foi o pai que comprou, foi? Deixa você beija, menino, foi esperar pro teu pai, nem tu tinha nascido. É, o cara tava na igreja, aí começou os mandamentos, o cara tava lá, o pai disse, primeiro, não furtar. Aí, procurou, vixe, roubaram meu guarda-chuva, puxa vida, ficou pensando e continuou o mandamento, chegou aquele que o pai disse, não cobiçar a mulher do próximo, já sei o que eu deixei. Andaram Jesus Cristo, São Pedro aqui na terra, e tava a mulher dando a luz, uma criança, falando em dor, gritando, ai meu Deus, ai que dor, e o marido na esquina, sabe, na esquina, olhando com os amigos, é, vai ser pai, tomando cerveja, comemorando, aí o São Pedro disse, senhor, a mulher morrendo de dor, ali, olha o marido, bota a dor pro pai, senhor, se dá certo não, Pedro, se dá senhor, bota a mulher, a dor pro pai, a mulher passa nove meses comendo no bucho, o pai não sente nada, tá bom Pedro, de hoje em diante, a dor é pro pai, vai mais na frente passando, tem uma mulher, tendo menino, sentindo nada, o marido preocupado, e o vizinho, ai, 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 é, cuidado com o chifre, a mulher chegou no céu, vai entrando, seu Pedro, meu marido tá aqui, seu marido, meu marido já morreu há uns quatro anos atrás, ai, foi, tudo bem, olha o nome dele, Zé, não, Zé, tem muito Zé aí, é um Zé assim baixinho, não, Zé baixinho tem muito aí, ah, lembrei, São Pedro, nós fizemos um pacto, a cada vez que eu traísse ele na terra, dava uma rodadinha aqui em cima, ai, depende do que fizeram na terra, é o seguinte, o homem, que nunca traiu a mulher, vai ganhar um carro bonito, se traiu uma vez, vai ganhar um carro a menos, você até vai diminuindo o seu meio de transporte, conforme o homem e a mulher que traiam na terra, ou vocês, ou vocês, ou vocês, ou vocês traem seus maridos, ou suas esposas, e você traiu uma mulher, quase nunca trai a minha mulher, tá aqui, pra você, uma Mercedes convencível, pode sair, pode, pode andar, à vontade, e você, o outro rapaz, São Pedro, traiu minha mulher muito, traiu pra caramba, nesses foal da vida, tá aqui, pra você, Fusquinha 68, sem bateria, e sai empurrando Fusquinha, lá na frente, contou o cara da Mercedes, com ele chorando, foi que houve rapaz, você ganhou um carro desse lindo, chorando, eu aqui no Fusquinha, tô feliz, foi que houve, rapaz, acabei de ver minha mulher, glândando de bicicleta, é o corno prevenido, o cara que tava doente, tava muito mal, tava doente de câncer, tava pra morrer nas últimas, aí chamou o médico, doutor, eu quero que você bote assim, no meu lado, que eu morri de AIDS, AIDS? Eu não tenho AIDS rapaz, são mulheres, não, eu quero que você bote AIDS, por que que eu bote AIDS? É porque ninguém quer minha mulher, é piada de bichinha, bicha, gay, homossexual, você sabe qual a diferença do viado pro homossexual? Porque homossexual é seu filho, viado é do vizinho, o cara disse, viado, deixa de ser viado, rapaz, você tem que gostar de mulher, tem que gostar de mulher, tem que gostar de homem, a bicha disse, bicha, mulher é tão fácil, que até pobre tem, a bichinha chegou, deu sinal, o ônibus parou, a bicha botou um pezinho, botou, olhou assim pro ônibus, olhou pra dentro do ônibus, assim, eu acho que não vou não, aí desceu, a bicha foi e saiu, peraí motorista, subiu, botou um pezinho, olhou pra dentro, assim, eu acho que não vou não, aí desceu, a bicha foi e saiu, peraí motorista, como é que é viado, vai ou não vai, sei lá, não conheço ninguém, tinha duas bichinhas, o cara da aval, a bichinha sambando, arrasando, a outra bicha, bicha, abala, disse, estou abalando, bicha, abala, estou abalando, era uma bola perigna, veio pá, batou o viado, tinha duas bichinhas fazendo ponto, a bichinha disse, bicha, vamos embora, não vai rolar nem um bofe hoje não, disse, vamos, mas antes nós temos que passar na farmácia, pra que bicha? porque eu quero tomar injeção, tu tá doente viado, disse, não, tu acha que vou dormir sem mostrar a bunda pra alguém hoje? a bichinha vinha com um ladrão, disse, é um assalto, bicha, mas eu não tenho dinheiro, o cara me sopa pra bicha, disse, eu não tenho dinheiro, o cara me sopa pra cair na bundinha da bicha, disse, eu não tenho dinheiro, o cara me tomando bolsa, ele tá, é, realmente não tenho dinheiro não, isso vai se continuar, eu tenho um cheque, duas bichinhas moravam juntas, saca uma bichinha suicida, morreu, botou a cabeça no micro-onda e morreu, no outro dia o delegado tinha uma bicha que morava com a outra, e disse, bicha, como é que você vê seu amigo morrendo com a cabeça no micro-onda e não salva? disse, não delegado, eu pensei que ela estivesse secando o cabelo, é, a bichinha nunca tinha ido à igreja, a primeira vez que ela foi, a primeira vez, ela entrou na igreja toda perdida, naquela hora que o padre tava com a roupa branca, o padre lindo, bonito, com aquela excessozinha, fumacinha, passando a excesso entre os fiéis, vai passando perto da bichinha, a bichinha dá um belisco no padre, disse, bicha, teu desfile foi lindo, tua fantasia tá ótima, agora tua bolsinha tá pegando fogo, mulher, as duas bichinhas encontram na calçada da igreja, bicha, hoje é sexta-feira santa, hoje não podemos olhar pra homem, que é o pecado da carne, não pode, é pecado, é mesmo, né bicha, é pecado, nessa hora ia passando um marinheiro bonito, todo de branco, lindo, a bicha, psiu, ei bofe, bofe, ei bofe, viado, não pode, sexta-feira santa, é pecado da carne, bicha, mas é marinheiro, marinheiro é peixe, pode, é agora a piada do caco ex, aquele cara que só falava subiando, tudo é subiando, a mina chegou e disse, olha João, não dá mais certo, nosso doivado, você só fala subiando, tá certo, tudo bem, vambora, só por causa disso, tudo legal, beleza, vambora, aí saiu triste, encontrou com um amigo dele, o amigo, João, aí não tem cara, não tá triste, o que foi, a mina, terminou, o namoro, no caso, desse meu, a subiu, rapaz, descobriu, o cara, que ele é médico, ele cura, mais dois, vamos lá, bora, certeza, absoluta, vamos lá, bora, aí foram os dois, chegam lá, bate na porta, o médico, abre a porta, liga, quer, quer, doutor, meu amigo, é doutor, polícia, eu perdi, a minha noiva, peraí, atendu já, você dois, vai esperar, dá, beleza, espera, à vontade, daqui a pouco, o médico abre a porta, vai sair, os dois, vai entrar, doutor, primeiro eu, não doutor, eu, peraí, calma, tudo que ela vê, o melhor rapaz aqui, sou eu, otário, fala, bossa, bossa é tu, vai morrer, cai tudo, confusão não, não brinca não, rapaz aqui, sou eu, otário, fala, corno velho, o meu problema, o problema foi que o telefone de celular do rapaz do assovio tocou era a noiva dele, a gente, olha jo, pizinho, pizinho, quer casar com você, nem o papai, nem a mamãe, quer casar com você, sou eu, pode vir assoviando, quero você assim mesmo, agora, agora vai imitar um locutor chamado Gomes Farias, que narra jogo através do rádio, não é um jogo não, ele tava narrando um enterro, então como seria Gomes Farias narrando um enterro, era mais ou menos assim, Gomes Farias, 5 horas da tarde, olha muito bom pro enterro, chega a funerária, vai tapar o caixão, tapa o caixão, chora a viúva, chora o filho da viúva, botou, vai saindo, quebra a direita, quebra a esquerda, vamos lá, velas, boa vida, sente muito mais, funerária, calina, tese de alvo, velas e menina, passa, e feita o que todo mundo se benze, chega em frente do cemitério, botou o caixão no chão, o corveiro saiu pra tomar uma, tá este corno, volta, filho da égua, voltou o corveiro, com o pai de Antônio, com o pai de Chico, pega a nossa no caixão, entra no cemitério, quer, botou a direita, quer, botou a esquerda, amarra as almas, chega a merda do buraco, bota o caixão, tira a tampa, vai dar o último adeus, reza o pai nosso, vai enterrar e calca, esse corno que ele tem chifre e calca, vai enterrar, enterrou, o teu pai d'égua, piada de bêbado, aí o cara chega em casa, morre de bêbado, a mulher olha assim, você já foi bebê, você já foi bebê, e se eu fui bebê, fui criança, fui adolescente, agora sou alcoólatra, o cara que bebe, bebe mesmo, ele gosta da cachaça, ele vem andando com um litro de cachaça, um litro de cachaça no bolso traseiro, um litro de pinga, ele se pegou, caiu, pá, caiu no chão, assim, bunda no chão, ele sentiu o líquido derramando entre as pernas dele, ele passou a mão, cheirou, e disse, oh meu Deus, o maior que seja sangue, é, você que bebe, cuidado, o cara bebia tanto, mas bebia tanto, que a família resolveu aprontar uma boa pra ele, ele uma vez bebeu, que apagou, deu o brancão, a família vestiram, arrumam paletó, arranjaram o caixão, colocaram o dedo no caixão, levaram para o cemitério, no túmulo, colocaram lá, e colocaram o cara todo de branco ao lado, quando ele acordava, ele tomava um susto, para nunca mais ele beber, aí lá de madrugada, ele foi acordando no dedo do caixão, olhou assim, viu o cara branco para ele, e disse, que é isso rapaz, onde é que eu estou, o amigo dele todo disfarçado de alma, e disse, você está no céu, você morreu, eu morri, morreu de bebê, morreu, morreu ontem à tarde, disse, é mesmo rapaz, e tu, quanto tempo tu está aqui? Aí o alma disse, eu estou aqui há quatro anos, aí é mesmo, então tu, que está há muito tempo aqui, onde é que tem um bar, para a gente tomar um? Bêbado safado, que ela chegou no bar, e disse, bota a caixa para mim, uma doce para aquele rapaz, uma doce para aquele, uma doce para aquele, você também não no bar, toma em uma, todo mundo toma, ele sai e não paga, não no bar, ele disse, ah que safado, daqui uma doce, duas horas, ele voltou de novo, é, bota uma doce para mim, uma doce para aquele ali, você também não no bar, toma uma doce, você também, tome uma, você também, você aí, tome outra, aí quando foi, sai o dono do bar, vem cá rapaz, você está devendo duas rodadas, o dono do bar meteu ali o pau, dele um surra nesse bêbado, ele saiu, no outro dia ele voltou com os olhos, todo roxo, chegou assim, disse, é, bota uma doce para mim, para aquele rapaz ali, para aquele ali, para aquele outro ali, agora você não no bar, tem bêbado de safado, e o cara quando é safado, que ele não paga ninguém vivo, que ele não paga, sabe, não paga ninguém, garoteiro, ele se acha o melhor pagador do mundo, mente muito, ele ia passando em frente do bar, agarrado com uma namorada nova, ele disse, oh minha filha, as minhas contas, eu pago tudo à vista, adiantado e tal, ia passando em frente do bar, que ele estava devendo, o dono do bar olhou para ele, disse, ah vai aquele safado, que estava me devendo, vou fazer uma vergonha para ele, na frente da namorada dele, ei amigos, diga, tem quatro cervejas sua aqui, viu, é, bota para chegar lá, que eu venho já, você que gosta de tomar, cuidado, se você estiver bêbado, se você pedir a conta, para o garçom, olhe para o garçom, cuidado, o garçom é inteligente, o cara chegou e disse, garçom, minha conta aí garçom, aí o garçom pegou a conta, disse, 50 reais da cerveja, 40 reais do tiro a gosto, 10 reais de colou, não colou, o garçom disse, o que? não colou, risco, o cara que bebe, gosta de beber, ele fala, pai vamos caçar, vamos caçar, ele leva um litro de cachaça, que cachaça, vai te caçar, porra, a gente vai caçar, esse é, vai se lá na casa da pai, isso é uma cobra, você sabe que para picada de cobra, cachaça é ótimo, está certo, vamos levar um litro, só se tiver cobra, passou a casa do bêbado, ele fica com duas bolsas, o que é isso aí? pô, é a cachaça, e essa outra bolsa aí, é uma cobra, pode ir lá, não ter, né? vinha na procissão o padre, a mulher que vinha ao lado do padre, a mulher escorregou, caiu, quando a mulher caiu, o vestido da mulher veio até a cabeça, a mulher estava sem calcinha, aí o padre, ele olhou assim, não olhem, não olhem, quem olhar vai ficar cego, aí o bêbado tapou um oito, disse, vou arriscar pelo menos um, aí o bêbado está na igreja, o padre percebe que ele está bêbado, o padre disse, irmãos, vamos deixar de beber, meus irmãos, fazer aqui o pacto da igreja, quem vai deixar de beber, senta, só fica em pé, que vai continuar bebendo, aí sentou todo mundo, o bêbado olhou para um lado, olhou para o outro, é, com seu pai, só nós dois, rapaz, já caiu, sai a joelha aqui, conta os seus pecados, ele disse, sem ter, então reza o pai nosso, sem saber, então vai embora, sem poder, e ele chega em casa, aí fazia para a mulher dele, uma serenata, uma música linda, chega assim, diz, porque o cara que bebe, bebe mesmo, tudo que ele falava, é nome de bebida, vocês que conhecem bebida, o cara disse, rapaz, o que é que você tem, você está triste, para você veja, para você veja, como a vida está ruim, a vida está ruim, a Adreia nunca mais me licou, a Adreia é irmã da Sidra, olha que eu conheço a Adreia há 12 anos, aí um dia a Adreia me licou, e pior que é que eu fui, eu ia de escorte, eu olhei as Antáxicas atrasadas, eu vou era de moto, douradinha, aí eu, chicham, chicham, bram, 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 escó, cheguei no São João da Barra, peguei a rua Natacha, fui até o final do tonel, 01, cheguei lá, apertei a champaninha, e dimpo, dimpo, ninguém escutou, deu uma batidinha, eu ia falar com a Maziri, mas que apareceu foi o velho barreiro, grum, até escutei a mulher falar, você está mal, Zimbis, ele veio com a chave de ouro na mão, abriu a porta, dã, diz, vodicamente eu desfacei, após ouvir o John Walker, falar com o Martini, se o Martino quer falar, que nem o Caipirinha, chope, chope, todo esses anos, nunca esqueci, cheguei em casa, peguei meu passaporte, muntei meu cavalo branco, agora, acampalha tua vida com a minha, tua vida é Béros, a minha é Drules, Orlov, Iminófilo, whisky, para todos bebam um conselho, um conselho da Lamastro Pitaco, é o seguinte, se for dirigir, não beba, mas se for beber, me convide, piada de situação delicada, pensa em situação que não tem jeito, não dá para responder, o cara tinha uma venda que ele vendia frango e tal, o cara chegou um cliente, disse, rapaz, eu queria um frango aí, ele abriu o freezer, só tinha um frango, ele colocou o frango na balança, aí deu 900 gramas, o cara disse, não, não, não quero 900 gramas, eu quero um de um quilo, pois não, patrão, levou o frango, colocou dentro o freezer, fez que voltou com o mesmo frango, colocou no balanço, botou o dedo embaixo, se o cara ver, aí, um quilo, o cara disse, muito bem, agora em brulho, vai levar os dois, o cara vai a primeira vez, para a cara namorada, a primeira vez, ele resolve chover, chuva, 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 aí o velho disse, não, você vai dormir aqui mesmo, vou amar aqui uma rede, para você dormir na sala, você vai dormir aqui mesmo, ele dormiu, assim, lá pela madrugada, tem vontade de ir no banheiro, tem vontade de mijar, e a vontade de ir aumentando, de mijar, ele, só, meu Deus, se levantar, o velho pesca para o quarto da filha dele, aquela vontade aumentando, a vontade aumentando, olhou para o lado, viu uma criança dormindo na rede dele, ele teve uma ideia brilhante, pegou o menino, botou na rede dele, e mijou na rede do menino, quando voltou, o menino tinha cagado na dele, o cara mora na capital, e a mina, os pais da mina moram no interior, a mina disse, hoje da semana, vou lá para o interior, para a cara do papai da mamãe, vai lá visitar a gente, ele foi, desce na rodoviária do interior, vai logo na farmácia, tinha um velho na farmácia, o seu dono na farmácia, eu queria que o senhor me arranjasse, uma camisinha, está aqui, sabe o que é? é porque eu vim hoje, primeiro eu vim para a cara da menina, aí não sei como é que é o esquema, de repente pinto um lança, e o crau, preveni a camisinha, está certo, não vem que me dê outra, me dê outra, de repente a mandela novinha também, quando conheço a mandela, e o crau, como a mandela também, não me dê outra camisinha, de repente o pai dela é boiola, é viado, e o tchá, no pai dela também, me dê três, saiu, a noite no jantar, o cara com a cabeça abaixo, calado, a mulher, a menina olhou para ele assim, eu não sabia, que você era tão tímido, e nem eu sabia que seu pai era o dono da farmácia, é piada de loira, loira burro, você que está ouvindo o CD agora, você não é burro, você está ouvindo, você entende, porque a loira não escuta piada, ela não entende nada, mas a loira chegou para a outra e disse, mulher, eu comprei um DVD, um aparelho de DVD, mas foi tão caro, mas tão caro, que eu tinha que vender a televisão para comprar, vinha uma loira dentro do ônibus, vinha só a loira, o motorista, e o cobrador, vazio, na janela que a loira estava, não tinha vídeo, estava chovendo, estava molhando a loira, a mulher disparou o ônibus, você olhou para a loira, e disse, ei, por que você não troca de canto, trocar de canto com quem? você sabe por que a loira só bebe água, rodando assim o copinho, sabe por que? porque ela sabe que água parada dá dengue, a loira foi no médico, estava doente, já estou assistindo doente, o médico está aqui, faça exame de fezes, deu requisição, a loira fazia exame de fezes, a loira pegou, botou a fezes naquele vidrinho, entregou na recepção a moça, a moça olhou assim, diz, coloca o nome, ela colocou bosta, piada de maluco, de doido, maluco, telefone toca no hospício, o doido atende, disse, alô, é do hospício? é não, aquele telefone tem, o doido estava rindo, 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 mexe, o que é isso rapaz, doutor, eu adoro contar piada para mim mesmo, e essa que eu contei, essa que eu contei agora, eu não conhecia ainda não, o doido é doido, o doido estava escrevendo uma carta, chegou outro doido assim, olhou para ele assim, disse, para que essa carta? o doido disse, para mim, o que é que está escrito? sei não, não recebia ainda, o doido, ia passando no meio da rua, o cara não sabia que o cara era baluco, ele não sabia, chamou o doido amigo, vem cá, o doido chegou, diga, onde é que fica a rua? 25 de março, o doido, 25 de março, 25 de março, de que ano? doido é doido, o doido ia morrendo afogado, na piscina do hospício, aí chegou outro doido, salvou o doido, estava morrendo afogado, bravamente salvou o outro maluco, no outro dia, o médico chamou o maluco, que salvou, e disse, rapaz, tem duas notícias, uma boa e uma má, a boa, atitude de salvar seu amigo, provou que você está bem, está de alto, pode ir para cá, está livre, está bem, com a notícia triste, seu amigo estava afim de morrer mesmo, porque hoje encontramos ele enforcado, com o cinto lá na grade, ele disse, enforcado não doutor, foi que botei para enxugar, a piada de português, pensa no povo inteligente, nossos irmãos portugueses, o português disse, os americanos foram à lua, agora nós vamos tentar ir ao sol, vamos descobrir o sol, você é doido português, é o sol, você vai se queimar, nós já pensamos bem, nós vamos à noite, vinha andando dois portugueses, aí um pássaro veio, pum, deu uma cagadinha na cabeça do português, ele disse, ô Joaquim, o que é que tem aqui na minha cabeça, ele disse, é bosta, não, para o lado de fora, o português entra no banco, com a revolver, disse, é um assalto, mão na cabeça, tu me põe a mão na cabeça, o português, calma, calma, estou só ensaiando, o assalto é amanhã, o cara perguntou para o português, é estranho o português, o nome dos teus filhos, né pai, é dois bertos, três bertos, quatro bertos, por que é, isso não, isso era de Itália, do pai para o filho, o nome do meu pai, era zero Roberto, aí ele botou o meu de um berto, aí eu botei dois bertos, três bertos, quatro bertos, o português chega em casa, pega a mulher com o outro, disse, ô Maria, como é que você faz isso comigo? Aí pega o revólver, bota na cabeça, ela disse, ô Joaquim, não faça isso, ele disse, calma, você é a próxima, português no avião, piloto de avião, pensa no piloto português, ele disse, atenção torre, aqui aeronave, podendo produção para pousar no aeroporto, aqui é a torre, me diga a sua altura e a posição, disse, eu tenho 1,60m, estou sentado, disse, não rapaz, a rota, é, é piada de corno, é, você é corno, está ouvindo bem? o menino chegou para a mãe, mãe, uma televisão linda, mãe, foi o pai que comprou, foi, deixa você ver, chamina, foi esperar para o teu pai, nem tu tinha nascido, é, o cara estava na igreja, aí começou os mandamentos, o cara estava lá, o pai disse, primeiro, não furtar, aí ele procurou, vixe, roubaram o meu guarda-chuva, puxa vida, ficou pensando, e continuou o mandamento, chegou aquele, que o pai disse, não cobiçar a mulher do próximo, já, já sei o que eu deixei, andava Jesus Cristo, e São Pedro aqui na terra, e estava a mulher dando a luz, uma criança, falando em dor, gritando, ai meu Deus, ai que dor, e o marido na esquina, sabe, na esquina, olhando com os amigos, ei, vai ser pai, tomando cerveja, comemorando, e o São Pedro disse, senhor, a mulher morrendo de dor, ali, olha o marido, bota a dor para o pai, senhor, dá certo não, Pedro, dá senhor, bota a mulher, a dor para o pai, a mulher passa nove vezes, comendo no bucho, o pai não sente nada, tá bom Pedro, de hoje em diante, a dor é para o pai, vai mais na frente, passando, tem uma mulher, tendo menino, sentindo nada, o marido preocupado, e o vizinho, ai, 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 é, cuidado com o chifre, a mulher chegou no céu, ela vai entrando, São Pedro, meu marido está aqui, seu marido, é, meu marido já morreu há uns quatro anos, atrás, ai, foi, tudo bem, olha qual é o nome dele, Zé, não, Zé tem muito Z aí, é um Z assim baixinho, não, Zé baixinho, tem muito aí, ah, lembrei São Pedro, nós fizemos um pacto, a cada vez que eu traísse ele na terra, dava uma rodadinha aqui em cima, ai, eu sei quem é, vem cá Zé Pião, tua mulher chegou, um acidente de avião, morreu todo mundo, estamos no céu para entrar, São Pedro, calma, como o céu é muito grande, aqui no céu, agora depende do que fizeram na terra, é o seguinte, o homem, que nunca traiu a mulher, vai ganhar um carro bonito, se traiu uma vez, vai ganhar um carro a menos, se até vai diminuindo o seu meio de transporte, conforme o homem e a mulher que traíram na terra, ou vocês, ou vocês, ou vocês traem seus maridos e suas esposas, e você traiu a mulher, quase nunca trai a minha mulher, está aqui, para você, uma merced desconversível, pode sair, pode andar à vontade, e você, o rapaz, São Pedro, trai minha mulher muito, trai pra caramba, nesses fós da vida, está aqui para você, fosquinha 68, sem bateria, e saí empurrando fosquinha, lá na frente, contou o cara da Mercedes, com ele chorando, foi que houve rapaz, você ganha um carro desse lindo, chorando, eu aqui no fosquinha, estou feliz, foi que houve, rapaz, acabei de ver minha mulher, com ele andando de bicicleta, é o corno prevenido, o cara que estava doente, estava muito mal, doente de câncer, estava para morrer nas últimas, aí chamou o médico, doutor, eu quero que você bote assim, no meu lado, que eu morri de AIDS, AIDS, eu não tenho AIDS, rapaz, são mais, não, eu quero que você bote AIDS, por que que eu bote de AIDS, é porque ninguém quer minha mulher, piada de animais, tinha dois galos brigando, um galo preto, e um galo branco, brigando, tá, uma marrinha, fazia de galos, brigando e tal, e o cara doido para apostar, mas não conhecia os galos, chegou para o menino, vem a cabine, qual é o galo bom aí, esse branco, o cara postou tudo no branco, olha o preto, pá, matou o branco, eu disse, menino, falou que o galo branco, era bom, ele disse, é, o branco é bom, o preto é mal, é, o cara liga para o veterano, tô, tô com o meu gato, meu gato, tá com dor, é dia que não, sai a prisão, defeca, tá apertado, bichinho, o médico, deu um litro de laxante para ele, o que doutor, um litro de laxante, ele deu, dois dias depois, o médico liga para ele, aí, como é que tá seu gado, não é gado não doutor, é gato, ah, é gato, e você deu um litro de laxante para um gato, ele só não mandou, mas eu pensei que fosse um gado, e como é que tá o gatinho, doutor, ele tá com cinco coleguinhas aqui, gatinho amigo dele, é, dois cavando buraco, dois enterrando, e outro procurando terra para enterrar merda, é, é bom ter animado, o cara tinha um cachorro que era tão sabido que falava, fala, é, o cachorro falava, o cachorro atendia telefone, o cachorro fazia, ao, era tudo, era assim, ao, ao era não, ao era assim, ao, ao era não, o cara liga para casa, o cachorro vai lá, pá, atende, é você Rex, ao, você tá sozinha, ao, a minha esposa tá aí, não tá, ao, ela tava no quarto, atende, ao, sozinha, ao, ao, o que ela tá fazendo, ele, o cara tava num jantar assim, conversando com os amigos, disse, rapaz, eu fui no safari na África, aquela roda lá, bicho, aí apareceu assim um leão, eu peguei meu riff, pá, errei, aí o leão veio para cima, aí o leão fez, aí eu me caguei todinho, os amigos, não, não é assim mesmo, isso não era do medo, todo mundo, não, não era do medo não, me caguei, foi agora imitando o leão, o cara muito rico, muito safado, fez uma piscina imensa, sabe, cheio de jacaré, com Deus, amigo para a festa, gente, minha cara, para o som aí, tá aqui a piscina, cheio de jacaré, qualquer um de vocês, tiver a qualidade de pular aqui, sair nadando até o outro lado, eu vou dar uma Ferrari, de presente, ninguém disse, falou nada, ninguém fala nada, olha, eu vou dar uma Ferrari, e cinco apartamentos, cobertura, em Copacabana, ninguém teve, a próxima jacaré, em cima do cara, o cara batando, nadando, nadando, contigo do outro lado, aí, foi lá, tinha que ficar todo arrebentado, você é homem mesmo, eu vou lhe dar uma Ferrari, eu não quero a Ferrari não, vou lhe dar os apartamentos, cobertura, você não quer apartamentos, cobertura não, vou lhe dar os mil dólares, não, eu quero mil dólares não, esses mil dólares do senhor não, o que é que você quer, o cara disse, eu quero saber, quem foi o filho do ego, e me empurrou da piscina, piada de cearense, cabeça chata, meus conterrantes, falaram pelo mundo, de meu Deus, essa é nossa, cearense é inteligente, doido pro dinheiro, em São Paulo, vem cá ceará, quer ganhar 100 reais, quero, quer macho, tu vai lá no balcão, chama aquele cara pelo apelido, um cara forte, aquele cara forte, chama pelo apelido, de 200 reais, eu chamo, me dá os 100 reais, como é que é o apelido do dedo, cara, o apelido do cara, rapaz, o apelido do cara, era pescocinho, não tinha pescoço, era assim, pescocinho, não tinha pescoço, chamar de pescoço, chamar de pescoço, de 200 reais, eu chamo, chego perto do cara assim, disse, que aí, meu irmão, tudo bom, nem te conheço, conhece não, lembra aquele dia, te levei lá no maçúdio, pra tu pescar, eu disse, eu não, pescocinho, 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 cearense é inteligente, tinha um gaúcho, um carioca, um cearense, aquela pergunta, pergunta pros três assim, olha, vocês três, o que é que vocês queriam ouvir, alguém chegar assim, à beira do caixão, dizer pra você, o que é que vocês queriam, aí o gaúcho chegou, eu queria que o cara chegasse, disse assim, bate, morreu, é macho, aí macho, e você, ao carioca, queria que o cara chegasse, disse assim, meu irmão, caraca, meu, morava no fundo do meu coração, morava no meio do peito, é meu amigo, gente fina, e você, ó cearense, eu queria que o cara chegasse, vixi, tá mexendo, tá vivo, mas cearense, a minha vez, leva a pior, lá em São Paulo, ali tem uma caverna, que tem um eco perfeito, o que você disser, a caverna repete, vamos lá comigo, aqui ó, deixa o pé da caverna, a boca da caverna, assim, disse ó, amor, a caverna disse, amor, mulher, a caverna disse, mulher, mulher, forró, a caverna forró, 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 cearense chegou e disse, vê se a caverna é boa mesmo, cearense disse, inconstitucionalissimamente, a caverna disse, como é? É, piada de casamento, eita, casar é bom, ruim permanecer casado, o cara chega pro padre, padre, se o senhor acha certo, a pessoa lucrar com erros alheio, ó, o padre disse, não, não acho certo, aí é tão devolvido o meu casamento, o menino chega pro pai e pergunta, pai, quanto é que custa o casamento? Sei não, meu filho, tô pagando o meu ainda, a menina casa, na lua de mel, quatro dias, quer pra mãe dela, mãe, me casar com o Roberto, o Roberto é uma pessoa ótima, o Roberto é carinhoso, atencioso, só tem uma coisa, o Roberto só pensa naquilo, só todo o tempo pensando naquilo, mamãe, mamãe, se eu tô na cama, ele vem crau, se eu tô escavando da noite, ele vem crau, se eu tô aqui tomando um asinho, na janela, ele vem crau, mamãe, se eu tô na cozinha, ele vem crau, mamãe, desculpa essa lida tremida, você que é casado, cuidado com as namoradinhas, você que casa gosta de namorar, o cara é casado namorando, o cara arranja uma menina bem novinha, pra namorar, ela diz, olha como você é uma pessoa casada, eu queria que você me levasse pra um lugar, onde ninguém pudesse nos ver, ele levou ela pro Instituto dos Cegos, você que é casado, trate bem a sua esposa, rapaz, a mulher andando com o marido no shopping, ela diz, olha marido, que short de coto lindo, daria em mim, em ti, tu é doido, mulher, tu presta uma máquina de lavar roupa, tu é doido, tu é quadrada, ela passou, viu a calça, diz, ah, essa calça de daria em mim, em ti, tu é doido, mulher, tu presta uma máquina de lavar roupa, se manca, a noite dormindo, ele cutu com a mulher, disse, ei mulher, vamos botar aquela máquina de lavar roupa, fosse lá vamos, ela olhou assim, não, uma trouxa pequena assim, lava na mão mesmo, o cara foi pro médico, o negócio tá, meu casamento tá desandando, o negócio tá meio ruim, se eu tenho remédio bom ou não, o médico tem, só tem um comprimido, você tome 5 minutos antes do ato, é isso aqui, deu pra ele, a amostra grátis, ele saiu, faltava 5 minutos pra chegar em casa assim, no quarteirão antes, ele tumulou o comprimido, é hoje, chega em casa, se criava a porta, cadê minha esposa, ele saiu, fazer compras, vixi, tava naquela base, liga pra casa, doutor, doutor, o que que eu faço, doutor, minha mulher não tá em casa não, e agora o que que eu faço, rapaz, vai na empregada, não, pra empregada não precisa não, você que é casado, cuidado, três amigos, não minta pra sua esposa, três amigos, Eduardo, Luiz e o Paulo, os três bem casados, compara um sítiozinho, fizeram a casa, com piscina, mas toda semana, todos os três, só levavam menina pra lá, só brotinho, só maniquinho, ó sacanagem, os três casados, um dia, a mulher do Eduardo, encontrou o documento do sítio, Eduardo, o que é isso? Não, amor, isso aqui é um sítio, que eu cumpri juntamente com o Luiz, com o Paulo, fazer uma surpresa pra vocês, mas já tá montado, vamos domingo, aí ligou, Luiz, Paulo, sujou, cara, a mulher que encontrou o documento do sítio, domingo vão levar as esposas, as esposas, levar as esposas, caras mulheres bem gordas, na piscina, na farra, e o caseiro do sítio, no churrasco, olhou assim, doutor Eduardo, vem cá, eu posso dizer uma coisa pro senhor? Pode, rapaz, hoje vocês disseram as putas muito feias, é, o amor é lindo, mas chega a certa idade, o cara chama um velho falando com o outro velho, meu amigo, eu tô mal da memória, uma respeito de tudo, eu esqueci de tudo, rapaz, eu também tava assim, de esquecimento, mas agora eu arranjei um médico, que o médico é bom pra esquecimento, eu tô bomzinho de esquecimento, é mesmo, compadre, então como é o nome do médico? peraí, o nome do médico, o nome do médico, o nome daquela flor que tem espinho, hein, o velho disse, rosa, pois é, rosa, meu amor, o nome do médico? É, o casal de 75 anos de casado, minha velha, vamos contar os segredos da gente, quem tá achando mais velho, tem mais ciúmes, sabe de diabetes, ciúmes, né, minha velha, sério, minha velha, tu lembra quando a gente casou, na esquina tinha uma louro, na esquina louro bonita, lembro, meu velho, pois é, minha velha, aquele corpinho todinho foi meu, lembro daquela vida bem novinha, morena, que vem cuidar do primeiro resguardo seu, eu disse, não sei, meu velho, foi minha velha, aquele corpinho todinho foi meu, minha velha, lembro daquela sua prima, que vem de 15, 15 dias lá em casa, eu sei, meu velho, aquele corpinho todinho foi meu, minha velha, aí a velha disse, ô meu velho, tu lembra quando a gente mudou, na esquina não tinha um corpo de bombeiro? Eu disse, sei, aquele corpinho todinho foi meu, meu velho, Piela de Joãozinho, aquele menino safado, baixinho, pinininho, danadinho, a pessoa chega pro Joãozinho, Joãozinho, um ônibus vem em alta velocidade, e cai na ribanceira, onde é que está o sujeito? Lá embaixo, não sei se está vivo, a pessoa disse, Fátima, qual é a coisa que você tem mais medo? Pela de Joãozinho, eu tenho mais medo da mula sem cabeça, mas Fátima, mula sem cabeça é lenda, e você Carlinhos, Carlinhos, eu tenho mais medo do saci perereis, meu filho, saci perereis é lenda, e você Joãozinho, eu tenho mais medo do malamém, malamém, o que é malamém? Não sei não, professora, eu sei que toda noite a mamãe dizia assim, ô Jesus, me livrar do malamém, criança é assim, criança é dose, na sala de aula, a pessoa entrou, encontrou assim um pipizinho, um mijuzinho no canto da sala, mas quem foi que fez isso aqui? Quem foi? Aí não vamos dizer não, então fechar a porta, apagar a luz, vou contar de um até dez, a pessoa que fez esse pipizinho aqui, vem a limpar, está aqui o pano ao lado, vou fechar a porta, apagar, viu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, quando ela acendeu a luz, ao lado do pipi do mijuzinho, tinha outro mijuzinho ao lado, e uma frase escrita no quadro negro, mijão misterioso, ataca novamente. Piada de emprego, você estava precisando de emprego, emprego está difícil, às vezes as pessoas para arranjar emprego tem que mentir, né? O cara vai arranjar emprego, motores de caminhão, o patrão perguntou, você já disse que eu me amei? já conheço, caminhão dirigir muito, porque nem visto caminhão, já disse aí, o meu pai tinha um, saia, então eu me dirigia uma viagenzinha aqui, eu vou com você. Ele lá, o patrão lá, sentado e saí dos caminhões, cinco e meia, começou a escurecer, o patrão disse, liga os faróis, não patrão, estou enxergando tudo, está bem, e seis horas escuro, liga os faróis, disse, não patrão, eu estou enxergando bem, não sabia o dia acendido não, procurou, disse, não estou enxergando bem, patrão, está bem, está bem escuro para caramba, mas estou enxergando tudo, está ótimo, foi passando um posto de gasolina, viu um caminhão do mesmo âmbito dele, na mesma cor com os faróis ligados, disse, patrão, dá uma paradinha, que eu ia aqui no banheiro, aí correu no outro caminhão, disse, amigo, fica, quebra um lugar aí para mim, irmão, estou com duas horas de um caminhão aí, eu não sei onde é que acende os faróis, é um dia, hein, outro, eu estou com 24 horas, não sei onde é que apaga, é, o cara vai já emprego, tem que mentir, o cara chegou na farmácia, rapaz, já já emprego para mim, você conhece remédio, ah, eu conheço tudo de remédio, ela está empregada, rodeou o balcão, lá vinha o cara doido para mijar, o cara chegou para ele assim, olhou e disse, amigo, você tem mictória aqui, ele disse, engoto e comprimido, aí não deu certo, aí foi vender imagem de santo, na loja vendei imagem de santo, eu disse, você conhece santo, conhece que é tudo de santo, ela está empregada, pode ficar aí, ele rodeou o balcão, chegou uma mulher, disse, eu queria aqui uma imagem de São Jorge, São Jorge, patroco, também só queres, mais ou menos assim, o espírito sentindo, ai meu Deus do céu, quem é São Jorge, olhou para trás, quem é São Jorge, deve ser disso aqui, ele pegou o São Pedro, com a chave do céu na mão, então ele foi embulhando, a mulher disse, ai peraí, São Jorge não tinha no cavalo não, tinha, ele vendeu, até agora a Hilux, mas tem muito vendedor bom, o cara que fazia um emprego, não afirma, o cara era gago, disse, o senhor tem um emprego, para mim, que eu queria estar nessa firma, o cara disse, rapaz, tenho emprego, mas não dá para você não, que você é gago, mas o que é o emprego, que eu trabalho, não, aqui é vender bíblia, mas você é gago, assim não dá certo não, e eu vendo, pode deixar, tá bom, eu vou dar uma chance a você, cadê uma chance, com dois meses, o gago era o melhor vendedor de bíblia, que tinha, ele fica gago, tu não tem experiência, tu é gago, como é que tu faz, para tu vender tanta bíblia, disse, e é muito fácil, eu chego assim, bato o pau, mas a mulher sai, aí eu digo assim, senhora, a senhora quer, quer comprar essa bíblia, ou quer que eu leia para a senhora, mas tem emprego de vendedor, o vendedor se dá mal, mas o bichinho bateu o pau, a mulher sai, eu digo, não, minha senhora, eu tenho aqui um ótimo aspirador de pau, para vender, não, não, calma, minha senhora, não quero não, calma, a senhora não viu meu produto ainda, veja só o meu produto, olha a demonstração que eu vou fazer para a senhora, derramou o lixo no chão, não faça isso, não se preocupe, se meu aspirador de pau não apanhar seu lixo, eu como ele todinho para a senhora ver, é, só buscar uma colher para o senhor comer, por quê? aqui não tem energia, supply união do luque deve, deve, pode nós, que será fazer para o senhor o senhor comer, temos quem está do mundo inscrito, nós estamos desde o senhor 1941, por quê? voy, Obrigado.